Não consegue aprender áreas e perímetros para o concurso do MP São Paulo? Já tentou de tudo, mas não conseguiu realmente aprender esse assunto? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Antes de começarmos a nossa dica, e eu esqueci, para cima deles, olha só, para cima deles, e não deixe o inimigo agindo. Pô, não posso deixar, cara, senão quebra corrente. Eu vou até errar a questão. Vamos lá, para cima deles, e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Marcão, tem que rolar isso daí antes do vídeo, está repreendido aqui o inimigo. Agora sim, pessoal, vamos lá. É para descontrair. Antes de começar a dica, vamos trocar uma ideia rapidamente. Na descrição do vídeo já está o link do nosso curso. Lançamos, essa semana, o nosso curso do MP São Paulo. Já está à venda lá no nosso site. Já estamos no segundo lote, galera. Segundo lote. Não fique de fora dessas. Estamos no segundo lote, com condições também bem legais para quem comprar. E daqui a pouco vai terminar o segundo e vamos para o terceiro. Esquece o primeiro. O primeiro não volta mais. Estamos no segundo. Então a condição é essa. Não existe. Eu sempre brinco para o aluno. Não existe passado e não existe futuro. Existe o presente. Hoje, hoje, o que vale é hoje. Então estamos no segundo lote, pessoal. Não perca essa oportunidade. O preço está bem bacana. E daqui a pouco a gente já vai virar. Vai mudar aí para o terceiro. Beleza? No finalzinho a gente fala do curso, para quem não conhece, enfim. Maiores informações, a gente troca uma ideia no final. Mas já está tudo aqui e qualquer dúvida, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, que está aqui embaixo, no Matemática para Passar, ou através das redes, das nossas redes sociais. Bem? Tranquilo? Recado dado. Simbora. Está aqui as minhas redes sociais. Troca o like e siga de volta. E agora, bola rolando no Maracanã. Caneta e papel na mão. E vamos lá para mais uma questãozinha. Olha aí, pessoal. Em um retângulo, em um retângulo, tem o comprimento medindo o triplo da largura e seu perímetro e seu perímetro é o mesmo de um quadrado de área igual a 196 cm², a área em cm² desse retângulo é igual vamos lá. Qual é a jogada, pessoal? Qual é a parada aqui? Tranquilão. Vamos lá. Muito tranquilo isso aqui. O que a gente vai fazer inicialmente? A gente vai encontrar o perímetro do quadrado. Para poder colocar o retângulo no jogo, a gente precisa de algumas informações do quadrado. Então, vamos lá. O que ele está falando para a gente aqui? que a área do quadrado ela vale quanto? 196 cm². Vamos supor que o lado desse quadrado seja x. Vou chamar o lado do quadrado de x. O quadrado tem todos os lados iguais. Todo mundo sabe disso. Como é que a gente acha a área do quadrado? A área do quadrado é o lado ao quadrado. Então, x² resumindo a história tem que ser igual a 196. Beleza? x² tem que ser igual a 196. Perfeito. Aí, o que eu vou fazer agora, pessoal? Como é que eu resolvo isso daqui? Esse expoente ele passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, para encontrar o valor de x eu preciso saber o valor da raiz quadrada de 196. A raiz quadrada de 196 é 14. Mas, Marcão, eu estou sofrendo. Lágrimas rolaram quando eu cheguei nesse cálculo. Eu estou perdidão no baile. Perdidão mesmo. Me ajude, por favor, que eu estou perdido. Beleza. Legal. Chegou na disciplina. Maneiro. Vamos lá. Vamos trocar uma ideia. Então, como é que a gente vai achar a raiz quadrada desse cara aí, pessoal? Olha que interessante. Você vai pegar o 196 e você vai fatorar esse cara. Aí, é uma tentativa. Você começa sempre pelo 2. Você vai fatorar. Vai decompor. Vai usar a decomposição através dos números primos. 2, 3, 5, 7. Aí, você começa uma tentativa. Começa sempre no 2. O cara que está perdidão se liga aí. 196 dividido por 2 vai dar 98. 8 com 8, 16. Vou 1, 9, 9, 18 com 19. Perfeito. 98. Dá por 2 de novo? Sim. Suave. 98 por 2? Dá por 2 de novo. Vai dar 49. 9, 9, 0, 1, 1. 4, 9. Beleza. Dá por 2 de novo? Não. Dá por 7. Já vai lá por 7 direto. 49 por 7 vai dar 7. 7 por 7 vai dar 1. Quando aparece 1, é a hora de você parar. Então, decompondo aí esse número, quem é esse cara? 196 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. vezes 7 ao quadrado. Tranquilo? Então, já vai mudar aqui a história. X vai ser igual a 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Perfeito? Aí tinha teta. você vai cortar o expoente com o índice da raiz. A raiz quadrada é como se aqui fosse 2. Então, você vai pegar e vai simplificar. Você vai passar o facão. Pch, pch, pch. Vai sumir a raiz. Vai sumir a raiz. O que que sobra? Só os números. 2 vezes 7. 14. Legal? Na disciplina? Beleza. Te ajudei? Maravilha. Coloca aí no bate-papo. Pô, valeu, Marcão. Me dê uma moral. Valeu. Tranquilo. Suave. Agora, qual é a parada? Vamos lá. Existe um contexto, né? Ele fala que o retângulo tem o mesmo perímetro que o quadrado. Como é que a gente acha o perímetro? A nomenclatura do perímetro é 2P, tá? Ah, Marcão, você tá errado. Não tô errado, não. Pura aí nos livros. A nomenclatura é 2P. P é semiperímetro. Tá? Ah, Marcão, por que isso? Porque Deus quis, cara. Tira os porquês da tua vida. Tá? Aceita que é melhor a luz, o ar, né? Pelo amor de Deus, para com isso. Tá? 2P é perímetro. É a mesma coisa que perímetro. Pode acreditar. Como é que a gente acha o perímetro do quadrado? Ó, o quadrado, ele tem quatro lados iguais. Né? Então, ao invés de ficar somando um a um, é só pegar e multiplicar por quatro, não é isso? Então, vai ser perímetro do quadrado vai ser quatro vezes 14. Quanto é que dá quatro vezes 14? Vai dar 16, vai um, quatro, vai um, quatro, um, cinco. Vai dar 56. Esse é o perímetro do quadrado. Só que ele fala que o perímetro do quadrado é igual ao perímetro do retângulo. Vou colocar aqui, ó. O perímetro do quadrado é igual ao perímetro do retângulo, tá? O perímetro do quadrado é igual ao perímetro do retângulo. O perímetro dos caras são iguais. Só pra ficar aqui guardadinho. Agora eu vou desenhar aqui o retângulo. Tranquilo? Ó, o retângulo. Ele falou o seguinte, que o comprimento é o triplo da largura. Então se a largura é L, o comprimento vale quanto? 3L. É o triplo. Se eu chamei a largura de L, o comprimento é o triplo. Então é três vezes aquele valor. Então vai ser 3L. Faz o L aí. Beleza? Tranquilão. Agora, como é que a gente acha o perímetro do retângulo sem sofrimento? Sem ficar somando lado por lado. Anota aí, ó. Anota aí. Método MPP. Perímetro do retângulo, ó. Perímetro do retângulo vai ser dado por essa relaçãozinha aqui, por esse bisu. é o dobro da soma do comprimento com a largura. 2P é perímetro. Perímetro do retângulo é o dobro da soma do comprimento com a largura. Então, colocando em prática, perímetro é o dobro da soma do comprimento com a largura. Isso tem que ser igual ao perímetro do quadrado. Qual é o valor do perímetro do quadrado? 56. Perfeito. O 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Pega a visão. 56. 56 dividido por 2 vai dar 28. 3 mais 1, 4. 4L igual a 28. L vai ser igual a 28 dividido por 4. Olha o inimigo agindo. 28 dividido por 4. Que vai dar quanto? 7. O que que a gente quer? A gente está querendo a área, não é isso? Do retângulo. Agora ficou fácil. Eu vou substituir ali e vou achar a área. tranquilamente. Lindo demais. Vamos lá? Aqui. A largura é L. Então, a largura vale 7. O comprimento é 3L. 3 vezes 7 vai dar quanto? 21. Acabou. A área é comprimento vezes largura. É base vezes altura. 21 vezes 7 vai dar 147 centímetros quadrados. Beleza? Show de bola. Tranquilo? Então, gabarito letra bravo. Beleza, pessoal. É isso aí. Fechamos mais uma dica MPP. fiz passo a passo aqui com vocês. Cuidado com as nomenclaturas da matemática. Nem sempre é aquilo que você acha. Cuidado para você não fazer vudu, fazer loucura. 2P é perímetro. Essa é a nomenclatura. E é isso aí, pessoal. Vamos agora falar do nosso curso do MP São Paulo. Fechado? Vamos lá. Vamos trocar uma ideia. Vou chamar aqui a tela branca. E vamos que vamos. 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 Vamos lá, pessoal. Está tudo anotadinho aqui no Cerolex que eu deixei aqui bonitinho para você. Ok? 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 Então, vamos lá. Nosso segundo lote. Estamos no segundo lote. Curso do MP São Paulo. Vamos lá. O que nós oferecemos? Oferecemos um curso de nivelamento. Nivelamento. Um curso teórico. E temos lá também, colocamos na área do aluno, os aulões ao vivo. Então, tudo que é aulão ao vivo já vai estar lá disponível para você na área do aluno. E aí, aplicamos o método MPP. O método MPP nada mais é que um processo. são etapas. Você não pode pular as etapas. Apenas siga o método. Essa é a ideia. Em que consiste o método? Qual é a essência do nosso método? Estudar, revisar e praticar. Você vai começar com o estudo. Estudar. Você vai começar estudando. Com o estudo. Vamos lá. Estudar, revisar e praticar. O que seria estudar, Marcão? Você vai pegar aqui o curso de nivelamento e depois você vai pegar o curso teórico. Você vai estudar esses dois cursos. Finalizou os dois cursos, com certeza nas suas anotações vai ter lá algumas dúvidas. Então, o que você vai fazer? Você vai revisar a matéria. Nessa revisão, você vai pegar exatamente essas suas dúvidas e vai liquidar. Vai acabar com essas dúvidas. Para gerar mais autoridade. Finalizamos tudo isso. Estudar, revisar. revisou, está com autoridade, sanou aí todas as suas dúvidas. Sanou todas as suas dúvidas. Agora, vamos para a prática. Na prática, vai entrar os alunos ao vivo mais os simulados que eu vou falar daqui a pouco com vocês. Então, pegaram mais ou menos o processo? A ideia é estudar, revisar, praticar. Não comece pela prática. Não pule etapas. Por quê? Você vai se machucar. A matemática, ela pune. Um ou outro assunto, você até lembra. Você consegue desenrolar. Mas vai chegar um momento que vai travar. Aí, quando travar, é o desperdício de energia. Por quê? É difícil você detectar o erro. Você ter humildade de entender que o problema não está ali. já vem lá de trás. Vamos supor, um exemplo, nem cair isso na sua prova. Você está com dificuldade em exponencial. Caraca, não consigo aprender. Mas a situação não está ali na exponencial. Está lá na matemática básica, lá no nivelamento. Você não aprendeu corretamente potenciação. Então, a matemática são etapas. não pule etapas. Apenas siga o método. Show de bola? Se parássemos aqui, já seria uma maravilha. Só que criamos um sistema de bônus. Nesse curso tem uns bônus bem interessantes aí para vocês. Vamos lá. Começo falando dos simulados. Temos cinco simulados. cinco simulados interativos para você praticar. Cinco simulados interativos. Mas lembre-se, esses simulados é depois disso tudo aqui. Perfeito? Então, temos cinco simulados interativos que é um treinamento real. Treino duro e jogo fácil. Sem mimimi. Vai ter um temporizador. vai sair o seu percentual de acertos e no final vai ter a correção do simulado para você tirar todas as suas dúvidas. Então, aqui que é o interessante. Finalizou, cumpriu todas as etapas, aí você vai brincar aqui, que é o treinamento real. São situações similares à prova e ali você vai estar testando realmente seus conhecimentos. Além disso, colocamos também para vocês como um brinde, como um bônus, sete apostilas sete apostilas com 560 questões comentadas comentadas de matemática. 560 questões comentadas de matemática. e mais um curso de exercícios de português com 100 questões. É o nosso CTP, Centro de Treinamento de Provas. Cara, se você fizer tudo isso aqui, tudo certinho, seguir o método, eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Marcão, quanto custa tudo isso? Você não vai acreditar. deve ser uns 500 reais, segura a onda aí. Trabalhamos no sistema de lotes, você não vai acreditar. Já foi o primeiro, agora estamos no segundo. Vou dar uma olhada aqui no Cerolex, para não falar besteira para vocês. O valor do segundo lote, 155 reais e 90. Esse é o valor do segundo lote. Perfeito? Esse é o valor do seu investimento. Esse valor pode mudar a história da sua vida. Tudo depende de você, tudo depende da sua prioridade. Parcelamos até em 10 vezes no cartão ou você pode comprar num boleto. Qualquer dúvida que você tenha, troca uma ideia com a gente. Está aqui o nosso telefone, o nosso WhatsApp. Está aqui embaixo. E também tem as nossas redes sociais. O WhatsApp, vou até colocar aqui, às vezes o aluno tem preguiça. 021 9733 56174 Vou falar com a Carol. qualquer dúvida manda um zap para a gente que a gente esclarece tudo. Vá lá para as nossas redes sociais. Beleza? Vou encerrando aqui mais uma dica em PP. Um forte abraço e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal.